Quanto mais passar Aumentava o tempo, aumentava o tormento Parecia que a dor ia lhe sufocar A festa comparecia, todo ano ela subia E a cena se repetia, amargura e decepção E como se não bastasse pra aumentar seu sofrimento Sua rival dela zombava a todo momento Quando chorava e chorava, não morria nem bebia Seu marido até tentava amenizar sua agonia Porém nada consumava, Deus sua madre secou De penina ela ouvia, Deus se amaldiçoou Aleluia 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 O Deus de Israel te conceda a tua petição que impedestes O Deus que Deus te ama E ela concedeu E Deus lhe deu um filho Entendeu seu gemido e lhe deu o salmão Aleluia Volvendo ela ao templo Conforme prometeu Disse ela ao sacerdote Disse ela ao sacerdote Por este menino orava Aleluia Olha a minha bênção aqui Lembrou-se Deus de mim Aleluia Ele ouviu o meu grito Entendeu meu gemido Ele me respondeu Nosso Deus é assim Quando Ele quer agir Crente que ora pensa Nosso Deus surpreende Porque Deus é Deus Aleluia Aleluia Olha a minha bênção aqui Lembrou-se Deus de mim Ele ouviu o meu grito Entendeu meu gemido Ele me respondeu Nosso Deus é assim Quando Ele quer agir Crente que ora pensa Nosso Deus surpreende Porque Deus é Deus Crente que ora pensa Nosso Deus surpreende Porque Deus é Deus Crente que ora pensa Nosso Deus surpreende Porque Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus Aleluia Deus é Deus Deus que Deus